Eu tô achando que o Taylor vai entregar a gente pro Roberto. Ele é um fraco. Vai fazer qualquer acordo pra livrar a pele ou pelo menos diminuir a perna dele. Pedro se vê sem saída e comete um deslize que pode custar caro. Homem de vaca, aquele ali não é seu pai? É meu pai, sim. O que ele tá fazendo aqui? Meu adeus satisfações pra você, seu moleque. Topíssima!